Tiago, né? Isso, do mar de poeta. Tiago? Do mar de poeta. Do mar de poeta. Primeiro eu queria pedir uma salva de palmas para Tiago. Certo? Porque Tiago representa o artista brasileiro. O artista brasileiro que é castigado por uma invisibilidade. Onde o próprio povo desconhece. Nós temos uma falha muito grande. Que é, muitas vezes, gostar de famoso. Não de artista. Muitas vezes tem um grande artista como Tiago, que começou fazendo arte com 14 anos de idade. Pensando no outro. Tem um grande artista desse na sua rua. No seu bairro, na sua cidade. E você não repara. Mas está dando cabimento para o cabo que tem 10 milhões de seguidores no Instagram e nenhum talento. A gente tem que começar a consertar isso. Esse olhar. Essa visão que o povo tem do artista. Começar a gostar de arte. E não só de famoso. E eu digo isso com muita tranquilidade. Porque eu estive exatamente nos dois lugares. Um dia desse eu também era invisível. Estava lá no Alto Santo fazendo poesia, pelejando. Hoje é diferente, né? Tem lugares que eu não podia passar nem na calçada. E agora querem me dar uma cópia da chave para eu entrar. Então, Tiago, antes de responder a sua pergunta, eu quero dizer muito obrigado pela sua resistência enquanto artista brasileiro. Porque fazer arte nesse país é um ato de coragem. De atrivimento. E você acaba corajoso e atrivido. E não pare não. Não pare não porque você inspira as pessoas. Tá bom? Então, muito obrigado. Obrigado.